Yes, sir! Começando mais um IPCast, o Inhouser Project Cast, e hoje convidado muito, muito especial, que foi o meu professor, e hoje vai ser um pouquinho professor de vocês também, Wagner Martins, professor de vocal, cara. Tudo bom? Muito fera, muito fera ter ele aqui hoje, eu acho que esse papo vai ser bem legal pra vocês, ele vai dar um insight de como que é ser professor de vocal, cara, que pra você que acha que é só sair cantando, não é muito bem assim, não. É um pouco mais difícil. Um pouquinho mais difícil só, né, professor? Ai, caramba. Bom, vamos lá. Qual foi a sua formação, assim, são sempre as duas perguntas que a gente faz pra começar, né? Sim, claro. Qual foi a sua formação? Você saiu do colégio, já foi fazer alguma parte, algum estudo de música, foi pra faculdade, o que você fez exatamente? É engraçado porque a música, ela é uma profissão um pouco diferente, né, porque geralmente você pega um advogado, ele entra na faculdade, ele vai aprender a profissão na faculdade. O músico, ele tem que entrar na faculdade já sabendo. É, isso é muito sinistro, né? Você vai fazer aptidão pra, por exemplo, curso de música da USP, posso estar enganado. Sim. Mas você tem que já manjar pra caramba pra conseguir entrar, né? Não, tem que saber leitura à primeira vista, você tem... Tem as faculdades hoje, com essa crise no Brasil, ela faz uma provinha pra inglês ver, né? Tá, entendi. Mas a USP não. Mas é que acontece, o aluno entra, fica seis meses na faculdade, não consegue acompanhar o ritmo e desiste. É verdade. É sério, né? Não, aí que acontece. Só que nesse período de seis meses, a faculdade lucrou com quantos alunos? Ah, lógico. Então ela não consegue manter o curso. É interessante. Eu, eu... Minha formação, assim, eu fiz o colegial técnico há muito tempo atrás, eu tenho 17 anos, então, terminou no passado. Ó, eu não tenho um fio de cabelo branco. E tenho cabelo ainda. Tem cabelo. O professor tá com mais cabelo que eu, cara. Você tá maluco, eu uso o boné todo dia, porque, mano, meu cabelo tá indo embora, velho. Aliás, se fosse há três semanas atrás, eu ia estar com o cabelo aqui, assim. Ah, eu vi as fotos, aí você cortou, você cortou. Mas aí dá muito trabalho, assim, ficar mais prático. O Breno, que trabalha aqui com a gente do IP, ele tirou os dreads que não aguentava mais, também. Falei, chega, não aguento mais cabelo grande. Não, ainda mais nesse outono com 45 graus, né, assim, nossa. A gente tava dando, graças a Deus, que hoje é o primeiro dia nublado em nove anos em São Paulo. E eu falei pra ele, nunca pensei que eu fosse ficar feliz em ver um dia nublado. Eu odeio o dia nublado. Pode tá frio, mas pelo menos ter sol, mas tava demais. Aí você fez o colégio técnico. Eu fiz o colégio técnico, mas eu comecei profissionalmente na música, o ano... Se for contar, assim, a primeira banda que eu tive, né, tinha 14 anos, foi em 95. É um pouquinho de tempo atrás. Um pouquinho. Mas profissionalmente em 97, foi o primeiro grupo profissional que eu trabalhei, né. Que aí fazia turnê, viajei o Brasil, era um grupo gospel. Eu fui do meio gospel de 97 até 2011. Então, nesse período, eu comecei a trabalhar com alguns produtores, artistas do meio gospel. Viajei, fiz parte de um grupo que viajou o Brasil. E aí, comecei a estudar canto mesmo. A primeira vez que eu estudei canto foi no ano 2000. Professor bem conceituado aqui em São Paulo, Isabel, ex-vocalista do Placa Luminosa. Foi meu primeiro professor, a primeira vez que eu tive contato com uma aula de canto. Eu já cantava já há quase três anos, mas fui conhecer mais a técnica nesse período. Tive um tempo de aula com ele. Depois, desde então, não parei de estudar. Continuo estudando até hoje. Engraçado que a gente, quanto mais você estuda, até estava comentando isso com os colegas da faculdade. A faculdade, como eu falei, você já é um profissional e entra na faculdade de música. O processo do ensino na faculdade é meio uma desconstrução. Você vai, o seu ego vai embora. Porque apesar de você dominar bastante técnica, as áreas relativas ao canto, técnica vocal, você até dominar bem. Mas você nunca conhece tudo. Então tem algumas coisas que você apanha bastante. E acaba, seu ego fica... Vai lá pra baixo. Lá pra baixo. Porque se você não for lá pra baixo, o pessoal normalmente não aguenta e sai, né? É, porque, por exemplo, a pessoa fala, geralmente. Ah, qual que é o seu profissional? Eu sou músico, eu sou cantor. Nossa, que legal. Porque o pessoal já só tem a ideia do palco. Ah, lógico. Ah, aquela coisa do palco, dando autógrafo, pegando um monte de mulher, aquela coisa. Desculpa, mas é verdade. Ah, pô. Mas, na verdade, a música é uma profissão como outra. É uma profissão como outra. Você tem que ter dedicação, você tem que ter horário, você tem que ter... Você tem que ser profissional. Por que que algumas pessoas não conseguem... O pessoal fala, ah, é difícil viver de música no Brasil. E é difícil. Na verdade, é difícil viver... No Brasil, é difícil viver com qualquer profissão. Ah, tá difícil de viver no Brasil. Se você não for, a não ser que você seja deputado, vereador, algum cargo público, assim, nessa pegada... Aí você consegue ficar mais tranquilo, né? Não, dá pra viver bem. Dá pra viver mais tranquilo. Apesar de o salário não tá... Quanto tá o salário bem curtado? Ah, uns 95 milhões por mês. É, tem alguma coisa... Dá pra você ganhar bem. Dá pra viver com humildade, né? Mas... Dá pra viver com humildade. Então, o problema é que as pessoas... Ah, não dá pra viver de música. Porque, na verdade, o cara não é conhecido, não é um cara famoso. Ele tá buscando o espaço dele, trabalhando, né? E ele quer ter uma... Uma atitude de um Michael Jackson. Se o Michael Jackson não quisesse aparecer na gravação... Dane-se, entendeu? Se ele não quisesse... Se ele quisesse chegar atrasado... Ele podia chegar atrasado. Ele era um Michael Jackson. É como qualquer cantor, artista bem famoso. Aí o cara é um... Desculpa, não é ninguém. Ninguém conhece o cara. Aí ele não quer. Não tem profissionalismo. Chega a hora que ele... Chega a hora que quer. E aí, logicamente, não vai pra frente. Aí ele fica reclamando que... Pô, não me chamaram de novo. Pô, cara, vamos lá, né? Chegar no horário, tocar direitinho. Não ficar fazendo 15 intervalos na hora que você vai tocar no bar. Com certeza. Ficar lá fora fumando, bebendo. Vamos lá, profissionalismo, gente. Eu gasto o cachê inteiro com cachaça, né? Ah, ou isso, né? Que também não ajuda em nada na voz, né? Não. Não, tem um pouco. Você chegou, fez o técnico e depois do técnico você foi pra faculdade. Agora você tá na faculdade. Sim. Você tá fazendo faculdade, mas antes você já fez curso de música, aula... Eu fiz a antiga e falecida ULM em São Paulo. Maravilha. Fiz quatro anos de ULM. Como eu falei, desde que eu comecei a estudar canto, eu não parei. Tá. Então, aí, tô conhecendo um pouco... Você vai conhecendo vários tipos de técnicas diferentes. Agora, por exemplo, tô fazendo canto lírico. Pra você ter uma faculdade, é bacharelado em canto lírico. Que é uma área totalmente diferente... Sim, do popular, né? Do popular. Quando você começou a crescer, quem foram as suas principais influências em música? Foram parentes, amigos, assim? E qual tipo de música você mais escutou? Pelo jeito, foi gospel, né? Eu comecei muito no gospel. Comecei no gospel e ouvia muito gospel. Então, aí, em 97, eu passei a conhecer algumas coisas. Eu tive contato com alguns cantores gospel americanos, né? Crick Franklin foi uma influência muito grande. E comecei a conhecer alguns cantores internacionais. Minha... Talvez, se for você perguntar pra mim, quais são os cantores que mais te influenciam? Eu tenho dois, que são grandes influências. Um é Steve Wonder, né? Um gênio, mestre, que inclusive tá sendo processado. Pelo quê? Caso de paternidade. Não é a da Easy to Lovely, não. Não é a filhinha dele lá, na Isha, não. Não, não. Na verdade, ele tá... Uma modelo tá... Processando ele, caso de paternidade. Mas ele tá alegando que nunca viu ela na vida dele. Ah, mano. Não acredito que foi isso, velho. Essa piada horrível. Brincadeira, tá? Até onde eu saio, ele não tá sendo processado, não. Caralho, não acredito que eu caí nessa piada, velho. Puta que pariu, mano. Pi, pi, pi. Meu Deus do céu. E Lutervandros, que é... Esse foi mestre Isabel que me ensinou a ouvir. Ah, entendi. Lutervandros. Tecnicamente, talvez seja... Se não foi o cantor mais perfeito tecnicamente, tá entre os quatro, cinco. Você como vocalista, assim, você começou a cantar, lógico. No começo, acho que a grande maioria não procura aula de vocal. Começa a cantar, porque a pessoa fala assim... Ah, você canta bem, canta lá, não sei o que lá. Por que você não canta, blá, 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 blá. Pra essas pessoas que estão nessa fase, assim, que cuidados você acha que as pessoas têm que ter no vocal? E quando você aprendeu, assim, é tipo... Beleza, alguém te ensinou assim, ó, você tem que ter cuidado com o vocal. Você tem que aquecer a voz, ou alguma coisa do tipo. Quais os principais cuidados, assim, na voz? Primeira coisa, uma coisa que você tem, que todo cantor precisa ter consciência de que voz você perde. As pessoas têm uma ideia de... Ah, todo o trato vocal, toda a maneira... Quando você vê um cantor, a interpretação dele, a maneira como ele canta, parece que é uma coisa mágica, né? Eu até brinco com os meus alunos, que parece que tem um cristal aqui, uma pedra dos sonhos. É. Que uma coisa, nossa... É... Ele abre a boca e sai. Não, é um processo mecânico, um processo... Existem músculos, é todo um trabalho de musculatura. Se você não souber usar a sua voz, você perde. Perde, a gente tem casos trágicos. Logicamente, eu não vou citar nome, mas cantores de rock, cantor sertanejo, alguns estilos de música, de vocal bem agressivo, ou músicas muito agudas, que você acaba forçando e você acaba perdendo a sua voz. Então, primeira coisa, procurar um bom professor, um bom vocal coach, um bom professor, porque assim, tem muito, infelizmente, como toda profissão, tem muito professor de canto que é bom cantor, entendeu? Ele é um ótimo cantor, ele canta muito bem, só que ele não sabe passar, ele não conhece... A primeira coisa que um cantor tem que saber, se você perguntar para um bom guitarrista, ele precisar trocar uma guitarra, ele conhecer uma guitarra, ele vai saber. Ele vai saber trocar uma corda, ele vai saber quando o instrumento dele está com algum problema. O problema do cantor é que o instrumento é ele mesmo. Exato. Então, e não tem como você chegar e trocar as suas cordas. Então, conhecer a parte de fisiologia vocal. Você conhecer o que está acontecendo. Mesmo que você, a não ser que você vire professor de canto, mas, ou pelo menos ter uma consciência do que está acontecendo. Porque a partir do momento que você tem uma consciência e sabe um pouco do que está acontecendo, você cuida mais. Com certeza. Com certeza. Respiração, a base, né? Tem que respirar direito, né? Pensar... Não é aquela coisa, né? Estufa o peito, enche o pulmão, grita, as veias do pescoço saltando, né? A primeira coisa que eu, quando eu tive aula com você, a primeira coisa que, depois que eu saí das primeiras aulas, foi justamente pensando assim, a primeira coisa que eu pensei, caralho, eu preciso parar de fumar. Na hora, na hora. Parei de fumar, aliás. Parou? Parei, parei. Vamos lá, nove meses já. Já nasceu, hein? Já nasceu, já. Bom, é... Mas foi isso, a primeira coisa que aconteceu na aula, você me ensinando, você passou a parte toda, a fisiológica, né? Etcetera, a respiração. Eu falei, caralho, eu preciso parar de fumar, tipo, ontem. Eu preciso parar de fumar agora, cara, senão isso só vai me prejudicar daqui pra frente. E, lógico, na curva de aprendizado também. Sim, o cigarro, por exemplo. O cigarro, ele passa pela prega vocal, porque a gente ouve muita abobrinha. Ah, eu vou beber um copo de água antes de cantar, né? Vou beber um copinho de água pra limpar minhas pregas vocais, porque eu acabei de almoçar, então tá tudo cheio de arroz, a prega vocal tá tudo suja. Não, não passa pela... A comida, a comida e a bebida, ela não passa pela prega vocal. Mas, por exemplo, o cigarro passa. Tá. Então, ó, talvez, o cigarro, ele faz mal pra voz? Faz. Aliás, o cigarro faz mal pra um monte de coisa. Sim, sim, sim. Mas pra voz, por exemplo, a cocaína, talvez seja o mais devastador. Mais do que a maconha, mais do que o cigarro. Você vê, até eu vou citar um caso de um cantor muito conhecido, Tim Maia, que pra mim foi um dos melhores cantores que a gente teve. Até na década de 70, cara, ele era, na boa, comparável, comparado aos melhores cantores de soul do mundo. Tá. Técnica, assim, cantor extraordinário. Cara, soul é muito difícil de cantar, cara. Muito difícil de cantar. E ele, até brinca, ele era um Ed Mota melhorado, assim, tecnicamente, cantor maravilhoso. Mas, até no livro o Nelson Mota conta, que no final da década de 70, com a onda disco, veio, se popularizou a cocaína. E é nitidamente, a partir do momento que ele teve graves problemas com cocaína, como a voz dele acabou. Tá. Nas próximas gravações e nos shows, ela era nitida. Aí ele começou a cantar com aquela voz, assim, totalmente. Perdeu. Ele não era um cantor, ele tinha grave, mas ele tinha muito agudo. Ele acabou perdendo um pouco disso. A voz dele ficou bem deteriorada. A cocaína... Acaba, né? Acaba com tudo, né? Ah, acaba com tudo, infelizmente. No momento, você tá lecionando quais tipos de cantos? Você tá lecionando só o popular, né? Ou você tá... Popular. Dentro do popular, a gente tem vocal rock, né? Tem soul. Então, eu tenho alunos... Eu tenho cantor sertanejo. Eu tenho cantor de pagode. Cantores pops. E cantores de rock. Aí tem um cara, tipo eu, que entra lá e fala assim, Ah, beleza. O que você canta normalmente? Vou lá, toco uma música. Aí na aula seguinte, eu, professor, eu quero aprender isso aqui de técnica. Pô, mas isso é soul, cara. Você não queria aprender rock? Eu falei, pô, o que eu posso fazer? Eu quero aprender isso aqui também, cara. Mas o legal é isso. Geralmente, quando a gente começa, uma coisa que acontece com os músicos, principalmente iniciantes. Ele, geralmente, ele fica muito preso a um estilo. Você pega o roqueiro. Eu fui assim. Quando eu comecei a ouvir soul, pra mim, só existia soul. Só existia... O resto era tudo porcaria. Rock? Que lixo que é rock. Pô, que porcaria. MPB, bossa nova? Puta, que... Desculpa, que merda que é essa? Hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo ouvir... Até sertanejo. Por exemplo, existe um preconceito. Porque quando o estilo tá no auge, aparece algumas pessoas boas e naquele... Ah, na mesma onda como é muita gente. Muita gente. Até pessoa que não canta resolve cantar sertanejo. Então, vai muito nessa onda dos outros. Então, pra mim, hoje em dia, você fala, tem estilo? Você gosta de estilo? Música pra mim, eu gosto. Tem música boa e música ruim. O resto é... Ah, perfeito. Música boa, música ruim e funk carioca, né? E é isso que as pessoas... Na verdade, é impressionante como... Até hoje eu tive uma prova de harmonia, né? Pra você ter uma ideia. Com a professora Marisa Ramires. Um abraço pra ela. Beijão. E ela é uma... Talvez uma das pessoas que mais conheçam de harmonia no Brasil. Tem vários livros. E aí eu tava comentando com alguns alunos. Com alguns amigos da faculdade. Pô, a gente se mata de estudar aqui. Pra aprender campo harmônico, harmonia, contraponto. E provavelmente no mercado a gente vai usar, no máximo, cinco acordes, quando muito. Ah, nem me fala nisso, cara. Pisa senhora. Aquelas coisas engraçadas. Você dá aula já faz um tempinho, né? Qual que foi a experiência mais maluca que você teve, assim, dando aula, cara? Tipo, ou uma pessoa que entrou e você não dava nada e ela foi, meu Deus do céu... Ah, isso aí acontece direto. Como você falou, você até citou o seu caso. Ele é um aluno ótimo, não dava problema nenhum. Mentira. Não, é sério. Porque você, além de ter um timbre muito bom, você é afinado. Você sabe que eu pego o aluno, às vezes, que você toca um dó e ele faz um fá sustenido. Aí você vai lá, procura, toca o fá sustenido, aí ele canta o mi. Aí ele vai indo, vai indo, vai indo. Aí ele pergunta, ele olha pra você assim, mas tá errado? Caraca, bicho. Eu lembro que você me contou uma história de uma aluna sua, não sei se você tá dando aula pra ela ainda, que você tava dando aula pra ela fazia um bom tempo e ela tava começando a acertar, tipo, um bom tempo que eu digo era coisa, tipo, de meses e ela tava começando a acertar as primeiras notas depois de meses, cara. Eu falei, caralho. Mas é muito, muito comum. Nossa, cara. Qual foi a experiência mais maluca que você teve? Ah, eu já tive uma aluna surda. Quase. E aí? Rapaz, e ela queria fazer aula porque ela tava fazendo violão e ela ia cantar numa apresentação da escola onde ela fazia violão. Ela queria, ela ouvia muito pouco, assim, quase nada. Ela era, e ela tava, ela usava o aparelho, só que o aparelho tava quebrado. E vinha de fora, o aparelho ia demorar mais de um mês pra chegar o aparelho. Então ela tava, assim, não, não dava pra escutar. Então foi uma experiência, mas conseguiu, ela tinha um timbre legal. Logicamente que a afinação dela comprometia porque ela não escutava. Lógico. Ela não conseguia ter noção do campo onde ela tava, né? Isso é bem difícil. Ó, não tem sentido, se você não ouvir, é difícil. A não ser que você seja Beethoven. E já tenha decorado tudo, saber exatamente como funciona toda a santa nota do mundo. Sim, sim. Ouvido absoluto. Ouvido absoluto em todos os instrumentos. Aí você quer, fica bem mais difícil. Eu tenho uma, essa professora, por exemplo, a Marisa, ela faz uma tortura com os alunos que têm ouvido absoluto. Porque o cara que tem ouvido absoluto, ele ouve a nota, ele sabe o freio, quando o carro freia na rua, ele sabe que nota que foi. Aí ela chega e toca alguma coisa, né? Faz um ditado, por exemplo, toca, ela vai tocar falador, por exemplo. Aí ela, tudo bem, você tá ouvindo falador, né? Só que vamos fingir que é si, ré, fá. O cara entra, porque a cabeça dele entra em parafuso. Ele toma choque, assim. Valendo. Valendo. Caraca, o Silvio tá nos finales, hein, cara? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, um gênio, cara. Você, tem uma frase, assim, que é bem famosa, que tem gente que concorda, tem gente que não concorda e fala assim, todo mundo pode cantar. Você acha que isso é verdade? Tá. O que acontece é o seguinte, tem pessoas, a música em geral, a gente ouve muito disso. Primeira coisa, né? Coisa que mais músicos, as frases que músico ouve sempre. Toca de graça pra divulgar seu trabalho, da próxima vez, ó, não vai ter cachê, mas vai ter cerveja, né? Toca Raul, aquelas coisas. Toca Raul é foda, mano. Agora toca Telegrama, Chão de Giz, essas coisas. Essas músicas, muito boas por sinais. É, é, busca de bar, né? Ah lá, acho que lógico, lógico, lógico. Se não tiver, sempre tem engraçadinho que pede pra tocar Raul. Eu, particularmente, gosto de Raul. Ah, sei, sei. Mas, assim, música, a música é dom. Você nasceu com dom, cantar mais ainda. Tem gente que até aceita que música não é dom, mas cantar é. Ou você nasce afinado ou você não nasce. Não. A não ser que você tenha algum problema neurológico que é muito, 0,5% da população, aí você precisa de um tratamento, né? Mas, você, afinação você consegue. O que acontece é o seguinte. Tem pessoas que precisam dar 20 passos. Tem pessoas que precisam dar 5 passos. Eu conheço pessoas que precisavam dar 30 passos e pessoas, no mesmo tempo, precisavam dar 3 passos. E você vai ver, depois de um ano, dois, que aquela que precisava dar 30 tá melhor do que aquela que precisava dar 3. Porque ela deu os 30 passos. O outro precisava dar 3 e não deu. Você acomodou no dom. Tá, entendi. E aí ficou... Qualquer pessoa pode. Tá. Muito bom, Raul. Pra vocês que querem começar a cantar ou que tem medo, ou que tem vergonha, tá aí o recado. Pode cantar. Olha, eu conheço um cantor, só pra você ter uma ideia, que ele tem paralisia em uma das pregas locais. Caralho, mas... E aí? E ele canta bem zaço? Não só canta, como é um baita cantor, como é professor de canto, um baita professor de canto. Caralho, velho, que irado. Mas aí, qual que é o segredo? Ele trabalhou com, talvez... Ele foi tratado pela melhor... Talvez a mais conhecida fonoaudióloga que trata de cantores. Que é uma coisa que cantor precisa ter. Três profissionais que um cantor tem que ter. Um bom professor de canto. Sim. Um bom fono. Uma fonoaudióloga. Que conheça de cantores. Que saiba. E um bom otorrino que conheça também de cantores. Esse trio tem que estar junto. Da fono, você me falou em uma das primeiras aulas, cara. Se você sentir qualquer problema, qualquer tipo de coisa, você me avisa que, dependendo da situação, você tem que ir pra fono, ver com fono e com otorrino também. Porque eu sou meio neurótico com isso. Não é porque... Não é excesso de... É um excesso de zelo? Pode até ser. Mas porque eu já vi que professores de canto, acabar com a carreira do aluno. Sério. Caramba. Por quê? Porque ele é um bom cantor. Ele sabe cantar muito bem. Então ele pega, ó. Faz essa nota aqui. Aí o... O cara vai lá em cima. Ô, tá legal. Você conseguiu alcançar a nota. O timbre tá bonito. Só que o cara tá se esgoelando, se matando. Hoje ele vai conseguir. Mas vai fazendo isso há alguns anos. Ah. Acaba com a voz. Você vê isso. Eu acho que o principal que acontece isso é justamente com a galera de sertanejo, né? A galera pega um tom muito agudo. Sim, é. Sem técnica. Rock também. Rock também, ó. Metal. Metal bastante também. Ó, você vê como a técnica faz diferença. O Steve Tyler é de 48, né? 60 e... Tô fazendo a conta. 70. Quase 70 anos, mas 68. Tô ficando velho. Antes eu era muito bom de conta. Agora tô ficando meio ruim. Mas você vê, ele cheirou tanto pó, né? Que você vê... Não sei se você já viu a participação dele no American Idol. Era muito engraçado, porque ele só falava palavrão. Ele não tem mais praticamente cérebro. Pi, pi, pi. Ele não consegue... Tem mais nexo das coisas. Mas a voz dele, por causa da técnica, ele tem tanta técnica que, pô, o cara tá com 70 anos e vamos falar que ele não é bossa nova que você canta tudo. Ou o Roberto Carlos que canta... Canta muito. Que canta, assim... Não tô criticando eles. Mas que canta músicas mais médio, grave, não sai da... Não, tudo lá nas alturas, com muito drive, mas a técnica dele, a voz dele tá perfeita até hoje. Ele é realmente incrível, o cara. E é muito agudo. E é muito agudo. Muito! Muito! Mas aí, o cara vê ele cantando, atingindo aquelas novas agudas, tem técnica pra chegar aqui. Ah, claro, claro. Drive, por exemplo. Ah, drive. Drive, ela vai... É sobreposta a técnica, a sua voz. É uma técnica que vai... É sobreposta. Então você, a pessoa... E o drive é uma coisa muito fácil de se fazer errado. Você tá dirigindo, né? Você tá dirigindo. O cara dá uma fechada em você, você... Ei! Berrou! Você fez um pouco de drive. Aí ele ouve aquilo, aí ele... Opa! Ele... Uma vocal roupa... É fácil, é fácil fazer errado. Aí ele vai lá e se mata. Tá, entendi. Bom, professor, tamo chegando mais para os finais. Agora eu faço algumas perguntinhas mais relax, sem ser a ver com essa parte de aulas e da parte que você trabalha especificamente. Nosso time continua um lixo, pra falar a verdade. Né? Mas vamos ver se na Libertadores a gente chega em algum lugar, né? Vamos ver. Será? Vamos ver, né? Na hora que sair o programa, acho que já vai estar chegando perto das quartas, já. Vamos ver se passa duas oitavas. Vai estar difícil. Quais próximos projetos você tem aí? Você tem algum projeto, tipo... Você me falou que você tá tocando em casamentos, né? Tenho feito alguns casamentos, tenho feito alguns shows, bar... Trabalhando, cantando bastante. Onde posso cantar, eu canto, né? Pagando faculdade... Fazendo... Casado, com contas em casa. Então, assim, onde você pode ir, até velório a gente canta. E o EP? Vai ter EP? Sim. Então, na hora que sair o EP do Wagner, a gente vai colocar lá no Inhauser Project pra vocês verem também o EP dele, como a gente sempre faz com todo mundo que vem aqui, tem algum projeto lançando, a gente vai soltar lá pra vocês. Vai ser um trabalho bem eclético, vai ter soul, vai ter bastante funk, eu quero... Funk, tá? Pelo amor de Deus, pessoal. Jamiro Quai... James Brown, uma parada... James Brown, nessa galera aí. Menos MC Guimê, mais Jamiro Quai e James Brown, por favor. É isso mesmo. Por favor. Bastante música, bastante Brasil, bastante samba, penso em samba rock, uma coisa nessa linha. Tá, entendi. Fala pra mim uma pessoa que você gostaria de trabalhar, pode ser produtor, pode ser vocal, pode ser músico em geral, uma pessoa que você gostaria de trabalhar. Se você tiver mais que uma, pode falar mais que uma. Ah, sim. Olha, tem um produtor em São Paulo, ele trabalha com a trama, o nome dele é Silveira, ele também é cantor. Ele faz um som que você não diz que é feito aqui, assim, um som de música negra que você não diz que é feito aqui no Brasil. Ah, entendi. É um cara que eu sou muito fã. Tem alguns cantores, por exemplo, infelizmente um que eu recebi a triste notícia que tá saindo da música, um cantor gospel chamado Leonardo Gonçalves, que é maravilhoso. E... E... É isso aí. É que a gente, quando você pensa em falar em alguém, né, é, nossa, vem, você fica meio, pode... Mas é tanta gente, cara, é tanta gente, e o mais engraçado é as pessoas que, tipo, a gente recebeu convidados, por exemplo, tem um amigo meu que é rapper, ele falou do Tony Garrido. Sim. E eu falei, caralho, velho, o Tony Garrido seria animal trabalhar com o Tony Garrido. Eu nunca tinha parado pra pensar isso, sabe? Então é muito legal, as pessoas têm várias pessoas diferentes, assim, sempre traz uma coisa diferente. Sim, sim. Se você pensasse, pô, seria legal trabalhar com essa pessoa. É, agora vamos deixar aquela dica lá, eu sempre deixo uma dica, o meu convidado também sempre deixa uma dica de um álbum, um artista, pro pessoal ouvir. Olha, eu indico qualquer coisa que todos os álbuns do Steve Wonder... Steve Wonder... Quando eu cheguei lá, a música que ele me pegou pra me matar foi Isn't Lovely, do Steve Wonder, cara, e tinha difícil cantar a música, velho. Meu Deus, cara. E vamos lembrar que ele tem 66 anos, né? Sim, sim. E continua cantando muito. Demais. Canta demais, cara. E é fã de música brasileira. Adora música brasileira. Aliás, a música brasileira é uma das mais reverenciadas no mundo, né? Ah, a popular brasileira, né? Sim. Você chega... Tom Jobim é conhecido no mundo inteiro. Sim. Mundo inteiro. Tom Jobim, Chico Buarque, no mundo inteiro, cara. Vinícius de Moraes, no mundo inteiro, cara. Se você esteve muito lá fora, você pode comprovar bastante, né? Muito lá fora, não, gente. Eu não estive muito lá fora, porque senão o cara vai achar que eu sou, né? O filho do Ike Batista no bagulho. Não, eu fui algumas vezes pra fora e o pessoal realmente gosta bastante de música brasileira. Sim. Só que, infelizmente, eu ouvi muita gente perguntando de funk lá fora também. De funk do... Do funk... Do funk... A gente tem que... Na minha opinião, cara, ó... Eu vou deixar um disclaimer aqui em relação ao funk. O funk tem as coisas ótimas do funk. Que é aquela primeira parte que eu falei, cara. Mas tem muita coisa do funk que não agrega, cara. Eu vou ser muito sincero. Pra mim, como músico, eu acho que o Wagner também, que é professor de música, não é uma coisa que agrega, é uma coisa que a gente ensina. É uma coisa que, infelizmente, a gente pode relacionar com muita coisa. Reflete um pouco da nossa sociedade, cara. Isso é muito triste, sabe? Eu acho que o pessoal tem que botar a mão na consciência e entender que música não é isso, cara. Infelizmente, não é pra ser isso. O funk não é pra ser isso também. O funk que foi criado, eu só quero é ser feliz. Viver tranquilamente na favela que eu nasci, etc. Esse tipo de funk praticamente morreu. Eu acho que as pessoas têm que botar a mão na consciência pra relembrar que a música é um veículo tão magnífico, né? Pra passar uma boa mensagem. Sim, muda a vida das pessoas, né, cara? Muda. Eu posso dizer que a música mudou a minha vida. Ah, a minha também, com certeza. Não, eu falo isso porque com 14, 15 anos, eu era um cara muito encrenqueiro, muito... Talvez eu não estivesse vivo ainda, porque eu não tinha medo. Eu não sou muito alto, eu tenho 1,67m. Eu tô ficando um pouco curvadinho pra dar uma chance pra ele aqui. É. Eu sou assim, desse tamanho. Mas eu não tinha medo, eu encarava, eu queria sair na porrada com cara de 2 metros de altura. Você é louco. Era muito encrenqueiro. A música me, 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 me... Eu fui pro outro lado, através da música. Então a música, ela... Lé, agora uma música que só fala de putaria... É, difícil. Bom, a minha dica vai ficar com um cara que o professor também gosta, né? Porque foi por causa dele que eu falei, ó, eu quero aprender essa música. Ele falou, mas isso é soul, cara. Foi do Justin Berlake, do 2020 Experience. Foi o último CD que ele lançou, mas... O Justin Berlake já tá trabalhando em álbum novo com o Pharrell de novo. E a dupla ali, cara. Os caras sempre arregaçam. Deixar o Justin Berlake, cara, que é um dos meus artistas favoritos aí da música internacional. O cara é um animal. O 2020 Experience pode ouvir inteiro que é foda, velho. Sério. É isso aí. Manda um beijo, um abraço pra quem você quiser que a gente vai fechar. Pra gente finalizar esse programa que foi bem legal. Pro meu pai, pra minha mãe. Pra Xuxa, pra Xaxa. Pro Eduardo Cunha. Nossa Senhora, meu Deus. Não, pra... Pra você que tá assistindo, principalmente. Minha esposa. Amigos. Pra você. Maravilha, professora. Prazer. Um prazer ter o professor aqui. Toda terça-feira o IPCast sai às 8 horas. Mandar um beijo, um abraço pra todo mundo que sempre assiste, que sempre compartilha, que sempre dá aquele like, aquele joinha. Vou deixar os contatos do professor, se você estiver interessado... A aula particular também tá rolando. Se você estiver interessado em ter aula de vocal com um professor, cara, que... Mano, selo em Houser Prost de qualidade. Que não é muita, mas é de coração, é com carinho. Que nem o amigo meu falou assim, a minha primeira rima, né? Aquele amigo que eu comentei. Minha primeira rima foi porca. Mas foi com sinceridade. Então, é muito sinceridade, assim, do que eu conheço de música. O cara tem um selo de aprovação aí. Eu vou deixar lá os contatos do professor. Muito obrigado. Vou deixar e-mail. O Facebook também precisa chegar até ele, se consegue conversar com ele. Muito obrigado, gente. Até terça-feira que vem, às 8 horas. Muito obrigado. Valeu. Maravilha, professor.